Conformidade de Soledade Santos Chego ao hotel e peço o quarto mais barato que tiverem. Uma cama limpa e sem vestígios de humanidade. Quero um quarto sem cortinas, porque a lua vai cheia e as cortinas não fazem falta. Também não desejo aquecimento e odeio o ar condicionado. Quero tudo reduzido à expressão mais simples. Não preciso de espelho para lavar os dentes. Não quero telefone nem televisão. O cinzeiro, deixem-no ficar, embora eu não fume, propiciará o justo ritual de um alto de fé.